Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim